Fala galera, aqui é o Yuri Ihrad, trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu vou já falando que deixe o like e se inscreva no canal. Hoje eu vou estar mostrando um vídeo de tênis dos anos 80 e 70. Meu pai tem 50 anos e é um colecionador. Então vamos começar o vídeo. Aqui está o Lecoque Sportif, ele é de basquete. Aqui tem um galo, uma galinha, não sei. Aqui é o nome, Lecoque Sportif. Ele é de couro, aqui embaixo é verde. Lecoque Sportif, todo costurado aqui. Branco com azul. Muito legal né galera, muito bonito. É de couro branco. Esse tênis tem 38 anos, é muito antigo. Eu nem tinha nascido. Agora deixe o like e se inscreva no canal. Eu vou contar até 5 e vocês tem que se inscrever no canal, deixar o like e comentar. Tênis dos anos 80. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa o like, se inscreveu no canal e colocou nos comentários tênis dos anos 80? O canal do Yuri e Rádio? Então tá bom, deixa o like.